Então, em 76, a criação dos núcleos de combate à raiva, 87 muda a metodologia de combate para o controle, o controle da enfermidade sobre a responsabilidade dos núcleos de controle da raiva dos herbívoros. Antigamente ela era feita pelas inspetorias, as inspetorias veterinárias tinham o material, tinham gaiola, tinha rede, tinha pomada, o pessoal das próprias inspetorias faziam todo o trabalho. Em 1987, começou a se fazer o controle através dos núcleos e, com o passar do tempo, as inspetorias não tiveram mais esses materiais, esses materiais foram recolhidos, gaiolas, redes e até pela própria, o pessoal começou a aposentar os que faziam isso. Então, esse trabalho voltou muito para os núcleos de controle da raiva. E com o passar do tempo, a inspetoria veterinária, que fazia essas atividades de monitoramento de refúgios, faziam o trabalho de captura, faziam o trabalho todo, com a perda dos técnicos, dos auxiliares rurais, foi se perdendo esse trabalho ao longo do tempo. Então, os núcleos de controle, onde tem bastante agressão, é feito operações especiais com novas estratégias de trabalho. A partir de 2002, o MAPA elaborou as normas técnicas de controle da raiva dos herbívoros. Isso aí, no site do Ministério, vocês encontram essas normas técnicas. E a partir de 2005, foi aprovado o manual técnico para todo o Brasil, com ênfase nos núcleos de controle da raiva e vacinações estratégicas. Então, pelo POP da raiva, vocês podem ver que ele é alicerçado nesses pontos. O produtor rural, a participação na inspetoria veterinária é fundamental, a coordenação do programa, que faz o gerenciamento das ações, e os núcleos de controle ao morcego hematófago, para controlar a população de morcegos hematófagos, consequentemente, minimizando o risco de a gente ter a raiva. O produtor rural, caso haja uma suspeita de raiva, é necessário que o produtor comunique ou notifique o serviço oficial de animais doentes e os suspeitos. Então, é importante, muito importante, que o produtor notifique seus animais doentes ou que tenha sintomatologia compatível, ou quando tem muita agressão nos seus animais, bem como a existência de abrigos na sua propriedade ou nas proximidades. A gente trabalhando a nível de campo, muitas vezes o produtor diz, não, na minha propriedade não tem, mas logo ali próximo tem uma casa abandonada na beira do rio, ou tem uma ponte, ou tem uma árvore ocada naquele mato que alguém conhece, é sempre muito importante a participação do produtor rural nesse trabalho da raiva, porque sem o produtor notificar, sem o produtor trazer a informação para nós, a gente não tem como realizar o serviço. Sem a informação, a gente não sabe que existe o problema. A partir do momento que chega essa informação na inspetoria veterinária é que vai dar o start para a gente começar o trabalho de captura. Então, aí, a agressão dos seus animais, quando o produtor vai ver os animais agredidos, com sangue escorrido no outro dia, então, o produtor muitas vezes tem a dificuldade, tem muitas regiões em que o produtor não tem essa cultura, ele acha que o animal que está com sangramento, quando é pouca coisa, que pode ter sido um animal que tenha sido machucado num arame farpado ou alguma outra situação, que também passa muito pela inspetoria veterinária orientar esse produtor quanto à agressão dos seus animais. Então, são várias situações, nós temos ali, o primeiro slide foi um suíno, depois um bovino, agora um cavalo, aí novamente um suíno. Em suínos é comum, quando tem sangramento no suíno, geralmente é na orelha do animal, e ele balança muito a cabeça, o chiqueiro geralmente fica sempre com marcas de sangue ao redor. Ou, quando nós temos animais com sintomatologia clínica compatível, principalmente quando existe a paralisia do trem posterior, quando o animal já está num estágio mais avançado, que é quando o produtor, ele percebe que o animal está com uma doença, uma lesão que possa ser raiva. Então, a inspetoria veterinária de defesa animal, a inspetoria de defesa animal, a participação, quando recebe a informação, é muito importante que se tome de uma forma rápida, preferencialmente em 24 horas, fazer a investigação desses casos, abrindo sempre o sisbravete, antigamente se abria o formim, se houver coleta de material, se a gente achar que essa suspeita, ela pode ser fundamentada, e houver coleta de material, se fazer o form SM, para enviar esse material para o laboratório, ainda a inspetoria veterinária, dentro da propriedade e nas propriedades vizinhas, precisa fazer a leitura de mordedura, ou seja, verificar nos animais, quantidade de animais, e qual o percentual de animais agredidos pelo morcego. Isso é muito importante para a gente saber se a gente vai trabalhar com orientação de uma comada, por exemplo, se a gente vai acionar os núcleos, ou se a gente vai indicar a vacinação para os animais, mas eu gostaria de ressaltar que, em primeiro momento, todo o pessoal da inspetoria, para começar a trabalhar com esse trabalho da raiva, com esse programa da raiva, é muito importante que o pessoal tenha a vacinação pré-exposição para a raiva. A raiva é uma zoonose, ela pode ser transmitida também ao homem, e quando a gente está manipulando algum material, alguns animais, a gente corre o risco permanentemente, e por isso a gente também ganha insalubridade, é um dos motivos principais da gente ganhar insalubridade. é muito importante a vacinação pré-exposição que a gente obtém através do SEVS, da saúde. Então, essa profilaxia em pré-exposição é indicada para pessoas com risco de exposição permanente ao vírus durante as atividades ocupacionais. São os médicos veterinários, os biólogos, os estudantes de veterinária, biologia e agrotécnica, o pessoal de universidades, algumas universidades em que o pessoal está saindo para o estágio, alguns professores já entraram em contato com a gente, a gente conseguiu conversar com a Secretaria de Saúde, e pelo menos para esses alunos que estão saindo para o estágio conseguir vacina, tem que fazer vacina, tem que fazer o protocolo de vacinação, geralmente é 0, 7, 28, e depois titulação, para se ter uma garantia de que existe, que esse profissional tenha defesa no organismo contra o vírus da raiva. Profissionais e auxiliares de laboratórios de virologia e anatomopatologia para a raiva também. Então, é um dos nossos integrantes do núcleo de raiva, para quem não conhece, esse é o Tonho ali de charqueadas, fazendo vacinação, a gente sempre faz titulação, a indicação é que se faça titulação, essa titulação você vai tirar sangue e vai ser mandado para o Paster em São Paulo, para ver se existe defesa no organismo, caso não atinja um nível aceitável, se faz mais uma dose de vacina e, posteriormente, nova titulação para ver se atingimos um nível bom de imunidade. Coleta e remessa de amostras de cérebro para o laboratório, quando alguma suspeita fundamentada, nós temos o Manual de Procedimentos para Diagnóstico de Coletas no site do Ministério também, para quem quiser acessar. Esse material, ele deve ser enviado para o laboratório refrigerado, antigamente se mandava uma parte refrigerada e outra parte informol, para os diagnósticos diferenciais, hoje está se usando o refrigerado e caso demandem muito tempo entre o campo e a chegada no laboratório, pode ser congelado também, mas se puder, preferencialmente ter refrigerado. É importante que se façam os formulários para enviar junto com o material, o Forme SN, com a amostra e o SIS-Bravete também. Algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade com o SIS-Bravete, mais tarde, no final da tarde, a Joana vai estar falando um pouco sobre dúvidas sobre o SIS-Bravete. Isso tem que ser enviado por e-mail para a Epidemiologia Estatística e Programa da Raiva. Então, o material, o cérebro, o cerebelo, o ponte, quanto mais completo, melhor, principalmente em equinos, que às vezes é um pouco difícil do diagnóstico em equinos mandando só o cérebro. O laboratório, geralmente, o mais recomendado para o nosso serviço oficial é o IPVDF. A URGS realiza também, a Santa Maria realiza também. às vezes, nós temos um pouco de dificuldade com a comunicação dos laboratórios que não o IPV ao serviço do Programa da Raiva. Então, o laboratório vai fazer a prova de imunofluorescência, que é a prova ouro de laboratório para diagnóstico de raiva, à procura do corpúsculo de negre e, ficando em suspeito, se faz a prova biológica, que seria inoculação em camundongo ou celular. Essas amostras, elas devem ser enviadas preferencialmente ao laboratório. nós temos aqui também o centro de triagem, se for, se não se conseguir mandar para o laboratório, pode se mandar aqui para o centro de triagem da secretaria, que a gente tem alguns dias específicos que esse material vai para o laboratório, mas é importante sempre que a inspetoria também comunique o programa de que está vindo material para não se perder material nesse meio tempo. Geralmente, os materiais que tem vindo com maior frequência, bovinos, entre os animais de produção, é o grande, é o maior número de material que é mandado, equinos, uma menor porcentagem de suínos e ovinos, cães e gatos, cães e gatos, alguma coisa a saúde manda, eles têm o programa também correspondente lá no SEVIS, do programa de raiva, então eles mandam material de cães, gatos, quirópteros e outros animais silvestres, então são esses materiais que geralmente vêm para o laboratório. Então, a imunofluorescência e inoculação no cérebro de camundongos. Então, o protocolo do laboratório, o resultado negativo é enviado o laudo por e-mail para os programas da raiva da Secretaria da Agricultura e da Saúde, em caso positivo, também um e-mail para esses dois programas, o programa da raiva vai fazer a atualização dos mapas das áreas de foco, a emissão de alerta sanitário para as regiões, vai ser trabalhado um raio de 12 km da área focal, enfim, esses trabalhos realizados pelo programa de raiva. e, dando negativo, esse material sempre vai para diagnóstico diferencial, em muitos casos se detecta em não sendo raiva a tristeza parasitária e, esse material não sendo também tristeza e outras enfermidades que são pesquisadas aqui no laboratório, esse material dentro de determinadas condições de idade de animal, esse material vai para o Lanago, para o Ministério da Agricultura, para se fazer o exame para encefalopatia e outros exames que se acharem necessários. A coordenação do programa é responsável pela confecção dos relatórios para a Secretaria, para outros órgãos, para o Ministério da Agricultura que nos audita, é feito também os mapas com os raios de 3 km, 12 km, 25 km, também análise de progressão desses focos, da onde esse foco está vindo e para onde esse foco está indo a gente tem que tentar desmistificar, tentar achar a origem e para onde estão indo esses focos, análise de áreas de risco para a raiva, ou seja, aonde você tem uma demanda grande de abrigos, a população grande de morcegos, alimentação suficiente para essas populações, então tudo isso entra dentro dessas análises de risco e depois quando nós temos casos positivos ou indicativos fortes também o alerta sanitário. Então, a notificação do produtor é feita a visita técnica da inspetoria com suspeita fundamentada de síndrome nervosa, é aberto form SN, é feita a coleta envio de material para o laboratório, sempre se fazendo o sisbravete, com resultado positivo, comunica os produtores, alerta o produtor e encaminha, se for o caso, para a Secretaria de Saúde, muitas vezes o produtor tem contato direto com os animais, então talvez eles também tenham que passar por um processo de vacinação, é feita também a realização do controle das populações dos morcegos hematóficos num raio de 12 quilômetros, também realizado ações de educação sanitária. Em caso de resultado negativo, notifica o produtor e encerra o sisbravete. Antigamente nós tínhamos o form in, agora substituído pelo sisbravete. A visita técnica, se não tiver uma suspeita fundamentada, é feita o encerramento do form in para fechar o evento. Então, nós temos o panorama, para vocês terem uma ideia, dos focos da raiva durante os períodos. Nós temos aí 2019, uma concentração grande de focos naquela região mais acima ali na região de Soledade de 2019, logo abaixo aqui na região de Venancio Aires, logo acima de Lajado, a região de Santa Cruz do Sul, e depois nessa região mais próximo ao estuário do Guaíba aqui, a região de Guaíba, Sertão Santana, Mariana Pimentel, que é uma região meio endêmica, e alguma coisa mais próximo ao litoral lá também. Vocês vão ver que nos anos eles vão mudando algumas regiões, algumas regiões permanecem meio que endêmicas, e que exige atenção de todas as inspetorias na realidade. Aí nós temos a concentração de focos em 2020. No ano de 2019 nós tivemos 55 focos, ou seja, 55 laudos positivos para a raiva no estado do Rio Grande do Sul. Muitos desses focos de 2019 e 2020 principalmente, eles se repetiram. Muitas vezes nós temos alguns laudos positivos dentro de uma mesma propriedade, ou uma propriedade vizinha. Na realidade ele vai ser um foco só, mas como nós temos laudo de todos eles, então é considerado cada um deles como um foco. Então, nós temos em 2019 55 focos, 2020 já alterou um pouco as regiões, já se começa a perceber alguns focos na região ali de Caçapava, Santana da Boa Vista, Pinheiro Machado e Bagé, essa região mais abaixo ali. e 2021 nós temos uma dispersão de focos, esses focos da região, dessa última região que eu falei ali, das proximidades de Caçapava, Bagé, nós tivemos algumas progressões de foco, nós tivemos alguns focos mais embaixo também à direita, que é nessa região de Canguçu, a região mais próxima a Pelotas aí, que são os focos que nos chamam a atenção esse ano, e um grande número de mortalidade que nós tivemos mais para o início do ano, ao lado esquerdo, na fronteira com a Argentina lá, nós tivemos alguns focos na região de Garruchos, São Nicolau, Santo Cristo, janeiro e fevereiro principalmente começou lá, os primeiros focos do ano foram naquela região ali, e depois mais tarde, quase na metade do ano, nós tivemos uma situação bastante complicada com uma mortalidade muito grande de animais, que começou no município de Itacurubi, nos foi notificado pelos produtores já quando a situação já estava adiantada, foi mandado material para o laboratório, nós tivemos alguns negativos, continuou morrendo animais, continuou esse trabalho do Francis, do pessoal lá da inspetoria de Itacurubi, os núcleos tiveram lá, teve o núcleo do Zé Vitor, depois teve o Augusto também trabalhando lá, aí nós tivemos casos positivos, tem produtor que perdeu mais de 80 cabeças ali em Itacurubi, logo após o trabalho foi também no município de Santo Antônio das Missões, do outro lado do rio Camacuã, e também tiveram muitas perdas nesses municípios também. Outra vez a gente fez 350 bovinos, até o último trabalho que a gente fez em um epílio. Mais de 350 bovinos mortos nessa região aí. Essa questão, eu estou passando mais dados para vocês depois da atuação do núcleo de controle, o Augusto vai falar, nós tivemos alguns outros casos meio pontuais, outro caso que está nos preocupando um pouco também, que é uma novidade nesse ano, ali em Pera, próximo ao litoral, que antigamente nós tínhamos na parte alta, próximo ao litoral, ali nós temos uma região meio endêmica na região do Caraá, esse ano nós temos algumas situações na parte mais baixa ali, e também lá na Serra nós temos alguma coisa. esse ano nós andamos com 46 focos de raiva, ele está dentro da previsão, digamos assim, da expectativa de focos dentro do Estado. É lógico que a gente gostaria de conseguir ter um menor número de focos, mas a gente vem trabalhando, tentando muitas vezes antecipar raiva, muitas vezes a gente trabalha em regiões em que a gente imagina, a gente prevê que possa dar foco no curso de alguns rios importantes, o curso de águas importantes que a gente tenta evitar a progressão da doença, e muitas vezes a gente tem focos, mas com uma mortalidade baixa, que mostra que mesmo que tenha esses focos, o trabalho está sendo de certa forma eficiente. Então, para vocês terem uma ideia geral, aí nós temos os focos entre 2019 e 2021, a concentração de focos. Pelas colorações, 2019 amarelo, 2020 laranja e 2021 vermelho. Existe uma sobreposição. Nós tivemos no período de 2012 a 2016, nessa área ao lado da região dos lagos aqui, até pegando quase toda a fronteira com o Uruguai, chegando até a região de livramento aqui, nós tivemos um grande foco em que nós corremos bastante tempo atrás desses focos. Nós encontramos aqui uma população grande de morcegos com muitos abrigos e com disponibilidade de alimentos, então foi um trabalho exaustivo, os núcleos trabalhando com muita, foi muito trabalho realizado nessa região até a gente conseguir meio que dominar esses focos. aqui para vocês terem uma ideia da cronologia desses focos durante o ano de 2021, os primeiros focos na região de Garrucho, São Nicolau, alguma coisa em Caçapava já decorrente daqueles focos do ano passado, mais alguma coisa em Pirapó, então essa é a sequência dos focos, então hoje nós temos no final dessa lista o último foco relatado de Garruchos e Santa Margarida do Sul, então é uma coisa muito dinâmica, os núcleos estão sempre trabalhando em várias regiões para tentar combater a raiva. Para vocês terem uma ideia, esse quadro aqui é de 2019, novembro de 2018, isso é mais ou menos o que nós temos de refúgios cadastrados dentro do Estado, nós temos mais de 1.500 refúgios cadastrados, para vocês terem uma ideia do trabalho realizado, esses são todos os refúgios cadastrados que estão dentro do sistema, está lá no SDA, cada município entrando na aba de refúgios ali, você vai encontrar os seus municípios de atuação. Quando nós encontramos focos nos municípios, dentro desse mapa aqui, tem uma região que nos preocupa, essa região bem da esquerda, desse mapa, que é essa região de Uruguaiana, Barra do Quaraí, que a gente tem pouco registro de refúgios, nós temos pouco registro de doença também, mas a Argentina tem, no outro lado, tem focos. Então, é um sinal de alerta, porque talvez seja um silêncio epidemiológico, a informação não está chegando para a inspetoria, para a gente poder realizar esse trabalho. É uma situação de que a gente também está tentando arrumar um tempo para trabalhar nessas regiões, para tentar identificar refúgios e populações de morcego para que possa ser trabalhado nessas regiões. Em havendo os focos de raiva nas localidades, quando existe, a gente procura lançar o alerta sanitário, isso aqui é um alerta que foi lançado em 2019, pela Secretaria da Agricultura, justamente no sentido de que o produtor vacine seus animais, para não perder os animais, vacina indicada, com duas doses de vacina, com 21 a 28 dias de intervalo entre cada uma delas, que o produtor traga informação até a inspetoria que tem animais suspeitos de doença ou que seus animais estão sendo agredidos, para nós evitarmos a perda de animais pela raiva e para a gente ter uma noção de também de que está existindo problema, está existindo agressão e onde possa estar habitando esses morcegos. como é feita a convocação dos núcleos de controle pelo programa do Rio Grande do Sul? Geralmente a gente tem esses focos durante o ano, então a gente procura trabalhar esses focos, o Augusto vai explicar depois um pouco melhor como é feito esse trabalho, gente procura não correr atrás da raiva, porque a raiva tem um período de incubação longo, então quando os animais morreram, geralmente a doença já está para frente, então a gente tem que trabalhar de fora para dentro, o Augusto vai explicar melhor essa questão em seguida. Por demandas, quando a inspetoria veterinária recebe a informação do produtor, eu vi que está participando a Isadora de Soledade, semana passada a gente esteve trabalhando lá, Ibirapuitã, Itapuca, Soledade, informaram que estão com problema de agressão, a inspetoria veterinária foi lá, realizou o trabalho, verificou os abrigos para ver se estão com mordedura e chamou o núcleo para fazer o combate, o núcleo foi lá, realizou o combate e espera-se que baixa o número de agressões. Então, por focos, por demandas, a convocação também é feita estratégica, né? Então, existem alguns lugares, por exemplo, no Rio das Antas, faz sete a dez anos que não tem focos, opa, é um sinal de alerta, o que pode é a população de morcego estar crescendo, ela está chegando num nível que, provavelmente, por estresse de colônia, nós vamos ter a raiva. Então, por questão estratégica, quando nós não estamos correndo atrás de focos e de demandas também estratégicas, é uma das, uma dos pilares para a convocação, né? E a preocupação, novamente, falando sobre aquelas áreas de silêncio epidemiológico que a gente, a gente tenta também prever, né? Para vocês terem uma ideia desse mapa, esse mapa também é de 2019, então, nós temos os municípios com foco em vermelho, os municípios com demanda em azul, todos esses foram trabalhados, além desses outros municípios que aparecem em amarelo também, vocês podem ver que a atuação dos núcleos é em todo o estado e, principalmente, nas regiões de demanda e de foco. trabalho das equipes do programa, as equipes do controle da raiva, eu vou só pincelar isso aqui porque o Augusto vai falar mais à frente, geralmente, o alojamento é próximo dos locais onde está tendo agressão, o núcleo também faz análise de mapas, vai para o SDA, vai ver os registros, os históricos e, por isso, é importante aqueles registros dentro do SDA na aba do refúgio, vai-se fazer o rastreio dos focos nas localidades onde tem agressão ou mordedura, auxiliar a inspetoria veterinária a fazer as leituras de mordedura, a busca de novos refúgios e, muito importante, também o cadastro com o georreferenciamento dos refúgios. As formas de atuação de 3 ou 5 quilômetros, 12 e 25, algumas imagens para vocês entenderem um pouco que o núcleo sai da sua lotação para parar em qualquer lugar, a gente leva cozinhas, leva colchão, leva barraca, porque a gente nunca sabe onde vai parar. Muitas vezes armando o acampamento para identificar populações do morcego. Essa dentro de uma casa abandonada, essa dentro de uma gruta, às vezes com um grado de dificuldade muito maior, locais perigosos e insalubres, com todo tipo de dificuldade para se realizar o trabalho. E, muitas vezes a gente tem que improvisar também, no geral ou seja lá o que for. Aí vocês podem ter uma ideia, eu acho que o Augusto vai ter algumas imagens também, da colocação de redes, a formação de bolsas para que o morcego fique preso na rede. Então, por esse motivo que não adianta o produtor ir lá e botar uma rede de pesca que a malha é muito maior e não forma a bolsa e não vai pegar morcego. E o objetivo da equipe de captura é esse, a gente conseguir capturar morcego, isso é uma imagem muito antiga, hoje a gente não consegue mais, graças a Deus até, a gente não encontra mais refúgio com esse número de animais, aí tem quase 300 morcegos capturados. e após isso é passada a pomada no dorso do morcego, nas costas do morcego e soltado para que ele volte para o seu refúgio e para cada morcego besuntado a gente consiga eliminar vários outros dentro do seu refúgio. É liberado esse morcego para voltar para casa. Então, o resumo das atividades no ano de, no primeiro semestre de 2021, para vocês terem ideia, nós temos no primeiro semestre 107 municípios visitados, nós temos 2.720 morcegos capturados nesse período em 742 refúgios trabalhados. Talvez aí tenha alguns que não sejam refúgios trabalhados, algumas vezes são propriedades trabalhadas, ou seja, aonde não se encontrou o refúgio se foi colocado redes em volta dos animais ou outra estratégia que o núcleo achou por bem realizado. Nós temos até o presente momento 46 focos em 29 municípios. Então, aí, novamente reforçando, por exemplo, Itacurubi, nós temos vários focos esse ano, meia dúzia de focos em Itacurubi, mais alguns em Santo Antônio das Missões, nós temos municípios como Guaíba, que nós temos alguns focos, então, eles são, se repetem nos municípios, muitas vezes eles estão dentro da área do foco, mas ele é considerado um novo foco porque existe um diagnóstico de laboratório, então, é considerado foco. Nós sofremos também auditoria do Ministério da Agricultura, em função da retirada da vacina de febre aftosa, nós sofremos todos os programas, dentro da Secretaria a gente sofre auditoria, nós respondemos pelo programa de controle da raiva dos herbívoros e também do programa de controle da encefalopatia, na realidade o programa de controle da raiva são nossos dados que nós temos sobre o trabalho das inspetorias, que é uma coisa que nos foi muito cobrado, da participação da inspetoria no trabalho da raiva e o acompanhamento também aos núcleos, quando o núcleo vai, a gente conseguiu ainda mandar muitos, como chama? O relatório da inspetoria da inspetoria, a RAV, o relatório de atividades, a inspetoria fez a RAV, a gente conseguiu enviar e conseguiu comprovar muita coisa da participação da inspetoria no trabalho do núcleo, mas é uma coisa que o Ministério nos cobra muito hoje, é a participação da inspetoria no trabalho de rastreio de agressões, no trabalho de vistoria de refúgios, é uma parte muito importante que vai ser colocada como atividade de mitigação de risco conforme for a área de risco dentro do Estado. Sobre o programa de controle da encefalopatia, para vocês terem uma ideia do que nos foi cobrado, são as definições das áreas de risco para o ingresso da encefalopatia, não adianta a gente dizer para o Ministério que não temos a vaca louca, nós temos que provar que nós trabalhamos em cima, então a gente tem as áreas de risco dentro daqueles critérios de onde nós temos confinamento, onde existe criação de aves e suínos, que pode aquela ração ser dada para os herbívoros, a fábrica de rações, onde nós temos várias situações que pode ser uma área de risco para a encefalopatia, a fiscalização de alimentos nas propriedades de risco, nós temos que comprovar muito nessas auditorias, o controle e acompanhamento dos animais importados, principalmente de países com risco para a encefalopatia, nós hoje não temos todos os animais que nós tínhamos naquele registro do Ministério, os animais todos estão mortos, não tem mais, mas a gente sempre é importante que se mantenha atenção para a casa de animais importados, e outra coisa muito importante é a mitigação do risco em abatedouros, que seja com a retirada e a destruição daquele material de risco específico, que é do sistema nervoso, óleos e tal, isso aí tem que ser feito a retirada e destruição desse material de risco específico, específico, e as amostras negativas para a raiva dentro daquele contexto no laboratório, se enquadre nas condições de idade e tal dos animais, ele é enviado para o Lanagro para se fazer a tentativa de diagnóstico da encefalopatia. Em relação com outros programas da Secretaria, é importante que o programa da raiva trabalhe muito em conjunto, também tem trabalhos junto com a epidemiologia estatística nas análises de risco lá do Antônio Augusto, a detecção de vírus em morcegos hematóficos no Rio Grande do Sul com o Vite, que é analista ambiental, que é nosso colega aqui também, o trabalho da Gizane também de análise filogenética do vírus da raiva, também é um elo, um link junto com o trabalho do programa e o IPVDF dentro do programa de diagnóstico de raiva e diferenciais. Nós geralmente fizemos reuniões entre o grupo para nivelar essas informações e tentamos trabalhar meio que num colegiado dos núcleos, não existe, existe uma pessoa que tem que responder pelo programa, eu respondo pelo programa, mas a gente procura trabalhar sempre conversando entre os núcleos, tentando nivelar as informações com todo mundo, para todo mundo entender o que está acontecendo e ter uma atuação melhor dentro do programa. A interação também com o laboratório é muito importante, a gente está conseguindo ter um acesso melhor ao laboratório, o laboratório também tem um acesso maior aos núcleos também, então é bastante importante essa troca de informações com o laboratório. Em pesquisas, essa é uma pesquisa com o Vite, na época que ele trabalhava na Secretaria de Saúde ainda, então era uma pesquisa em morcegos insetívoros, mas também existe a participação do programa quando possível em outras atividades. comunidades. Essa difusão de informações, a Gizane está apresentando para os núcleos o trabalho dela. Relação com outros órgãos e afins, a relação com o Ministério da Agricultura, o Ministério da Agricultura sempre nos audita e também nos orienta quanto ao trabalho do programa de raiva, nós trabalhamos a partir do que o programa nacional nos indica, nós temos uma relação muito estreita com a Secretaria de Saúde também, ou seja, quando nós identificamos a nível de campo situações em que humanos correm risco, no primeiro momento a gente acorre à Secretaria de Saúde porque o risco humano sempre é prioridade para nós. dentro dessas situações nós temos conversas muito estreitas com o pessoal do Paraná de Minas o pessoal do laboratório do Pasteur em São Paulo interessante um trabalho a gente tem conversado bastante com o pessoal da Argentina do Senasa o pessoal de campo o pessoal de laboratório e pesquisa que é uma coisa relativamente nova e é uma situação extra oficial não existe nada oficial porque existe uma dificuldade maior desse intercâmbio oficial mas a gente procura passar as informações para o pessoal da Argentina e do Uruguai mais abaixo e eles também nos passam então a gente ganha em tempo porque não nos pega de surpresa na fronteira esses focos que nós tivemos na fronteira com a Argentina por exemplo todos eles foram notificados para o pessoal do Uruguai da Argentina para que eles pudessem fazer o rastreio do lado deles essa é uma reunião antiga mas só para a gente mostrar para vocês com o pessoal do Uruguai eles trazem o pessoal de campo deles essa turma esses dois mais antigos no meio eram os diretores do programa do Uruguai já estão aposentados mas a gente segue a conversa com o pessoal do Uruguai nós temos um elo muito bom hoje com o Martim Altuna ali de vizinho de Quaraí ali de Artigas que é o o chefe da defesa como se fosse o chefe da defesa ali do do ministério da agricultura do Uruguai então existe também essa troca de informações e nesse período 2007 2008 nós trabalhamos em conjunto com os uruguaios dentro do Uruguai porque eles não tinham know-how em trabalho de captura de morcegos então muita coisa a gente passou para eles e a gente segue tendo esse contato com eles aqui com o pessoal da Argentina aonde depois de alguns contatos que eles nós tivemos com eles eles nos convidaram para apresentações deles lá em São Tomé e a gente achou por bem prestigiá-los e aumentar esse vínculo com eles hoje a gente tem um vínculo bastante grande seja por rede social por WhatsApp a gente consegue se comunicar e está sendo bem interessante esse trabalho também com Santa Catarina esse é um mapa de 2019 né mas ele dá uma ideia do que está acontecendo no estado vizinho né muita informação a gente pega também do Cisbravete e por isso também a importância do Cisbravete né alguém com microfone aberto estamos escutando aqui a relação dos nossos focos com os focos de Santa Catarina né talvez o sul de Santa Catarina esteja com um pouco de silêncio epidemiológico também porque algumas coisas nós temos na divisa e não aparece focos na região deles mas para a gente ficar atento também da mesma forma alguns dados que nos passaram o pessoal da Argentina sobre a dispersão da raiva conforme nos passou o Gabriel Russo que é o chefe do serviço da raiva lá a dispersão da raiva ela é no norte da Argentina nessa região mais em vermelho e a dispersão do vampiro numa área um pouco maior segundo o relato do Gabriel Russo então as dificuldades do trabalho né do trabalho do programa nós perdemos uma bagagem de experiência muito grande né cito aí também o Jones né que se aposentou há mais tempo mas o Jones o Bailton o Rossato que era o chefe do programa João Manuel o Jaime e o Revir que se aposentaram né e aí hoje nós temos dificuldade de identificar viabilizar e treinar novos elementos para integrar as equipes mas essa identificação viabilização dessas pessoas elas elas são em cima do trabalho realizado pelas inspetorias né se alguém tiver interesse em trabalhar nos núcleos de raiva ele tem que demonstrar um pouquinho antes na sua inspetoria né ele tem que estar trabalhando com com leitura de mordedura ele tem que estar trabalhando com com revisão de refúgio para a gente entender que essa pessoa está querendo trabalhar com o programa de raiva né nós temos alguns subnúcleos somente com técnico agrícola eu não encaro isso como um problema porque os núcleos que nós temos com técnico agrícolas eles funcionam muito bem mas é uma solicitação no ministério que tem médicos veterinários então esses subnúcleos eles são tem uma supervisão de algum outro núcleo né alguma coisa de dificuldade de liberação por parte das supervisões regionais para o pessoal trabalhar na como como núcleo né porque as inspetorias tem demanda né vou citar um exemplo do Augusto Augusto trabalha sozinho em Alegrete ele tem várias demandas na Alegrete nós temos dois núcleos hoje na regional de Santa Maria que prejudica o trabalho da regional a gente sabe então é a história do cobertor curto que a Rosane fala né muitas vezes a gente tapa a cabeça destapa os pés nós temos o problema de manutenção de veículos também né pelos poucos recursos a manutenção de nossos veículos ela é cara né essas caminhonetes nossas já estão completando 10 anos de novo né a reposição de materiais e insumos também é existe uma dificuldade seja por macacão seja por pomada seja por lanternas existe uma dificuldade agora através dessa compra do Fundesa vai amenizar um pouco o Fundesa já nos propiciou a compra de pomada que a gente estava no nível acima do crítico já contingenciamento de diárias alguns anos maior alguns anos menor alguns problemas na prestação de contas de diárias pela burocracia imposta pela pelo sistema digamos assim dificulta em que algumas vezes a gente precisa demandar muito tempo para fazer essa questão burocrática em detrimento da questão técnica então são situações que a gente enfrenta em locais de difícil acesso que a gente às vezes avaria algum veículo e tal então a gente tem essas dificuldades essa é uma situação anterior a 2012 mas nós estamos quase chegando nela nós temos hoje equipes que estão com o veículo ficou na prefeitura do município que estavam trabalhando porque também foram avariadas porque nada é eterno esses veículos estão tudo com praticamente mais de 200 mil quilômetros e eles vão se entregando até porque a gente não consegue fazer algumas vezes a gente não consegue fazer a manutenção adequada importante no trabalho do programa de raiva também a questão da educação sanitária porque para a gente conseguir a informação do produtor e da inspetoria e dos 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 nos veterinários enfim a questão da educação sanitária ela funciona muito bem então através de palestras em semanas acadêmicas em educação continuada esses cursos do IPVDF os treinamentos para esse público interno como é o nosso de agora treinamentos que já foram feitos em anos anteriores em regionais eu acho que o último foi lá em Passo Fundo reuniões com ministério com o IPV com a saúde com a Argentina com os outros órgãos aqui dentro da 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 secretaria e a confecção também dos boletins informativos e informes técnicos é é sempre importante mesmo que a gente esteja fazendo trabalho na na propriedade de um produtor é um momento também da gente conseguir fazer a educação sanitária nós temos aí um produtor e um técnico já deve estar aposentado também que a gente está aproveitando para passar informação para essas pessoas que são importantes para difundir essa informação e aí outra oportunidade quando a gente consegue conversar com os alunos que estão saindo da universidade para a gente colocar um pouco do trabalho do programa em entrevistas em treinamentos esse aí eu acho que é o de lá de Pascodo foi ministrado lá pelo Revir o treinamento mais antigo também na regional de Juiz e Palmeiras das Missões esse aqui algumas matérias de TV e documentários a confecção dos banners a educação sanitária tem alguma coisa os núcleos tem alguma coisa então um banner que fala do morcego hematófago distribuição abrigos colônias quantos indivíduos como é que acontece a reprodução a gestação os hábitos alimentares para ser usado também na educação sanitária da mesma forma os outros tipos principais de morcegos que nós temos no estado também também para essa divulgação em feiras eventos e palestras as legislações vigentes que definem os critérios de diagnóstico regulamento controle e manejo ambiental a prova manual técnico do controle da raiva dos herbívoros as normas técnicas para o controle da raiva e etc esse é o grupo antigo da raiva com nossos nossos maestros como dizem os uruguais os mais antigos tal Rossato tal João Manuel aí com isso eu agradeço em nome dos núcleos o tempo de vocês e pela participação de vocês aí na nessa apresentação de vocês